É isso aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, certo? Pra começar logo com tudo, já chega de like no nosso vídeo aí, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, tá? Pra estar ajudando aí no crescimento do canal. E é nóis, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a estar fazendo uma colorimetria, certo? É bem fácil, objetivo aí pra você estar aplicando no seu dia a dia aí, beleza? Sem mais delongas aí, vamos pro vídeo e é nóis, tamo junto! É isso aí rapaziada, como vocês podem ver né, peguei um cabelo aqui, que já cortei esse cabelo na parte de cima, certo? Já deixei ele preparado pra mim tá podendo trabalhar na nossa descoloração aí, beleza? Vocês podem ver que o cabelo aí está totalmente virgem né, um cabelo virgem, mas podendo também fazer em cabelo preto, tá bom? E assim a gente vai começar aí, tá bom? Antes de tudo é bom você sempre estar conferindo aí como o cliente quer, tá? E tá fazendo, vou mostrar a forma aqui que eu trabalhei nesse cabelo. Tô usando o pote descolorante da Garden e Ox da Garden. Vou começar ali usando o pote descolorante, duas combuquinhas de pote descolorante, vou jogando dentro da combuquinha ali, beleza? Duas combuquinhas de pote descolorante, duas combuquinhas de Ox, mas também podendo fazer com outro tipo de produto, tá bom? Agora eu vou usar duas combuquinhas de Ox, né? A mesma quantidade de pote descolorante, a mesma quantidade de Ox. E assim a gente vai trabalhando, beleza? Logo depois é só mexer, beleza? Que aí já fica pronto pra gente estar podendo aí, né? Utilizar. Mas antes de tudo eu vou passar um Keraplex, né? Que é da Garden também. Isso aí evita o cabelo ficar frágil, quer cair ou quebrar o cabelo, tá bom? Então sempre é bom também estar usando o Keraplex, tá? Independente aí do cabelo, beleza? Se for virgem ou não. Esse cliente ele quer que eu faça só na parte da frente ali no meio, né? É um cliente que gosta de diversificar, mudar mesmo, né? Então eu gosto de fazer também no meio ali, né? Que é uma maneira que eu gosto de fazer. Trabalhar somente no meio, que é onde eu pinto esse cabelo, né? E quando eu seco, escovo esse cabelo, parece que eu pintei uma boa parte do cabelo. E quando eu faço o penteado, parece que cria uma definição entre o preto e a cor que a gente vai aplicar. Nesse caso aí eu vou aplicar uma cor vermelha, né? Então vai criar um efeito de transição de preto por vermelho, beleza? E como vocês podem ver, eu já dividi ali a parte que eu tô pintando ali. E eu só prendi esse cabelo nas laterais, ou seja, só vou pintar aquela parte do meio. E não vou pintar a raiz desse cabelo, tá bom? Então é bom a gente conseguir evitar ao máximo, né? A gente pintar a raiz desse cabelo, pra gente conseguir aí uma definição do preto aí, né? Pro vermelho, que é a cor que eu vou estar passando nesse cabelo aqui, certo? Depois de eu ter já passado o meu pós-colorante, rapaziada, aqui a gente só vai usar só uma mão mesmo. Eu vou colocar o papel alumínio, pra gente tá podendo esperar aí, né? Cerca de 40 minutos aí, beleza? 40, 30 minutos, vai depender muito, né? Da tonalidade que tu quer abrir, né? Eu sempre gosto de abrir aí no máximo no 8, 9, né? Que é um tom legal pra gente tá podendo já aplicar o tonalizante. Mas se tu quiser deixar 40 minutos aí, ele vai chegar a abrir aí até um tom 9 aí, ou 10, tá bom? Já deixei 40 minutos, olha o tom que chegou. Depois de eu ter chegado no tom que eu quero, eu vou lavar esse cabelo, beleza? Vou lavar aí com shampoo. E logo em seguida aí a gente vai tá pintando aí essa parte de cima. Depois de ter lavado o cabelo, a gente vai direcionando esse cabelo pra trás, né? É sempre bom tu secar o cabelo, pra tu tá aplicando aí o tonalizante. O tonalizante, ele consegue, né, entrar nos fios, né, ali, né? Penetrar nos fios melhor com o cabelo seco do que molhado, tá bom? Então eu gosto de secar o cabelo pra gente tá passando aí o tonalizante. O tonalizante que eu tô usando aí, eu vou deixar o link aqui, tá? É um tonalizante da Color High. Vou deixar o link aqui pra você se quiser adquirir. Não tem segredo, é só colocar o tonalizante na combuquinha. E a gente poder trabalhar ali, tá bom? Então, é, não passo nada, é somente jogar o tonalizante e passar no cabelo, beleza? E assim a gente vai trabalhando. Logo em seguida eu vou deixar aí o tonalizante 20 minutos, né? Já deixei 20 minutos, agora eu vou lavar, entendeu? Não precisa deixar mais que isso. Ele já pega uma cor legal ali, né? 20 minutos é o tempo ideal pra ele penetrar bem ali no fio, né? E ter uma resistência de 30, né? A 40 dias, tá bom? Se for um cliente que não lava muito o cabelo, um cliente que não lava todo dia, ele aguenta aí 40, né? A 60 dias. Se for um cliente que lava todo dia, todo dia ele lava o cabelo, de manhã, meio-dia e à tarde, aí dura cerca de 28 a 30 dias, tá bom? Ela vê o cabelo com shampoo ali, o condicionador, pra tirar bem ali o resíduo da tinta, pra não manchar a mão, tá? Se a gente tirar de qualquer jeito, lavar de qualquer jeito esse cabelo, esse resíduo da tinta aí vai tá sujando nossa mão, onde o cliente for vai tá sujando, entendeu? Então talvez quem já fez coloração aí, às vezes suja a mão, ah, sujou meu liçol, sujou isso. É porque não lavou bem o cabelo, né? Que o mais importante é tu lavar nessa hora aí, né? Que depois já foi, né? Se você lavar bem nessa hora aí, tu consegue tirar todo o resíduo aí, né? Da coloração, certo? Logo em seguida aí, né? Vocês podem ver que minha coloração já está pronta. Agora eu vou secar o cabelo, aonde esse cabelo vai se espalhar com o preto, aonde vai dar um efeito bem legal, beleza? Então esse aí é o nosso resultado, rapaziada. Espero que vocês estejam gostados. Olha o penteado como ficou, fez uma junção ali, né? O preto e o vermelho e ficou bem legal, certo? Espero que vocês estejam gostados e é nóis! É isso aí, rapaziada. Ajudado vocês nesse conteúdo aí, certo? Cara, se eu ajudei vocês de alguma forma nesse conteúdo aí, compartilha para o próximo barbeiro, para que a gente possa estar ajudando mais pessoas aí, certo? E já vem com tudo aí, se inscrevendo no canal e ajudando aí no crescimento. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.